Devido ao baixo interesse de jovens de 16 a 17 anos em tirar o título eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, intensificou em março uma campanha para incentivá-los a votar nas eleições gerais de outubro. Nesta faixa etária, o voto do Brasil é facultativo. Segundo dados da Justiça Eleitoral, apenas 731 mil jovens de 16 a 17 anos estavam inscritos para votar até fevereiro de 2022, o que representa menos de 10% da população brasileira nesta faixa etária. O número era o mais baixo desde 1992. Entre 14 e 18 de março, o TSE realizou uma semana do jovem eleitor e promoveu um tuitasso com a hashtag Rolê das Eleições. Graças à iniciativa, cerca de 100 mil jovens solicitaram o título neste período, mas a campanha continua, já que o prazo para tirar o documento ou mudar de domicílio eleitoral vai até 4 de maio. Personalidades como Emicida, Juliette, Zeca Pagodinho, Whindersson Nunes e Luísa Sonza também têm incentivado em suas redes sociais a inscrição de jovens como eleitores. Para solicitar esse serviço, basta acessar o site www.tse.jus.br e buscar áreas de serviços ao eleitor. A inscrição exige o preenchimento de um formulário e o envio de fotos, de documentos e de uma selfie. Também é possível baixar o aplicativo e-título. Acompanhe como agente o tutorial básico de como fazer este título de eleitor totalmente online. E por hoje é isso, venho aqui me despedir vocês mais uma vez. Já todos uma boa noite, uma boa semana, um grande abraço e até amanhã.